Oi pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês mostrando e limpando o cercado dos meus porquinhos da Índia Bom, como vocês podem observar no vídeo, tá bem sujo, ó Porque são os sete porquinhos da Índia agora E enfim, aqueles dois, esse aqui e aquele ali, são os novos integrantes da família Bom, então bora lá limpar esse cercado Então pessoal, eu vou começar tirando os porquinhos, então eu vou mudar a posição da câmera pro outro cercado Então pessoal, esse é o micro cercado que eu uso quando eu estou limpando o cercadinho deles Enfim, então eu vou começar aqui a pegar eles Então eu vou fazer um vídeo aqui, então eu vou fazer um vídeo aqui Então eu vou fazer um vídeo aqui, então eu vou fazer um vídeo aqui E aí eu vou fazer um vídeo aqui, então eu vou fazer um vídeo aqui E aí eu vou fazer um vídeo aqui, então eu vou fazer um vídeo aqui E aí eu vou fazer um vídeo aqui, então eu vou fazer um vídeo aqui E aí eu vou fazer um vídeo aqui, então eu vou fazer um vídeo aqui E aí eu vou fazer um vídeo aqui, então eu vou fazer um vídeo aqui Então pessoal, eu já coloquei água Comida aqui pra eles Então eu vou limpar o cercado Então pessoal, eu vou começar tirando essas tigelinhas aqui Essas, se vocês me verem Vocês me enganam E essa Deixar no campo separado E agora eu vou tirar essa tábua Aqui, que no vídeo não sei se vai aparecer Pra vocês, essa aqui Enfim, então eu vou chegar a câmera um pouco mais pra trás Pra retirar a tábua Não sei se estiver escutando barulho No fundo, é menor Porque é a minha mãe Vou colocar essa tábua Ali do lado de fora Eu vou remover o soft E vou colocar no varal Pra ele poder sair esse cheiro de urina Então eu vou colocar ele lá no varal E já volto Então pessoal, agora eu vou varrer o cercado Se vocês me verem Ignorem, tá? Vou tentar ao máximo não aparecer Então pessoal, já barri tudo Tirei todos os cocôzinhos deles E passei um pano aqui Eu gosto de passar um pano só com água mesmo Pra tirar o pó Porque eles roem a ração e acaba soltando um pozinho no chão Enfim, pra tirar também o cheiro do xixi Mas eu não uso nenhum produto Vocês me ignorem, gente Que eles estão aqui, ó Eles estão fazendo a maior bagunça Enfim, então agora eu vou arrumar a tábua aqui E eu vou deixar Eu vou deixar sem o soft Como eu tava falando, né? Porque passou a moto aqui e me interrompeu Enfim, eu vou deixar sem o soft Porque tá calor E também eu gosto de deixar o soft um pouco no sol Pra sair a poeira Eu lavo o soft só de 15 em 15 dias Eu não vejo necessidade de lavar toda semana Então eu gosto de colocar ele no sol Enfim, agora eu vou colocar a tábua aqui e cercar Então pessoal, eu já arrumei a tábua aqui Agora eu vou pegar os porquinhos Foi esse o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Um beijão e até os próximos vídeos Tchau